Chegou a hora, a bola vai rolar Brasil contra a Suíça Esse duelo, quem é que vai levar? Shaquiri ou Neymar? Vista a camisa, bota a Cali pra queimar Que o jogo vai começar Brasil vai de Jesus, Coutinho e Neymar Trio Parada Dura, Paródias FC Bolão está no ar, pra quem vai sua torcida? Chegou a hora, a bola vai rolar Brasil contra a Suíça Esse duelo, quem é que vai levar? Shaquiri ou Neymar? Chegou a hora, a bola vai rolar Brasil contra a Suíça Esse duelo, quem é que vai levar? Shaquiri ou Neymar? Quem é que vai levar? Shaquiri ou Neymar? Y aí Saquiri ou Neymar? Se eleva? Saquiri ou Neymar? gaspx Obrigado.